Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, com a Marcela, que eu sou animada para nos comentar mais uma lista de aprendizado. Hoje nós vamos continuar com a aula de ciência humana. E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema ou munição sonora. Então, criançada, com essa aula de hoje, você vai aprendendo a descrever para aqueles que foram examinados no seu lugar de educação, como a sua comunidade, a sua bairro, a escola, a igreja, o parque, talvez o lugar onde você se foca no mundo, onde você encontra outras pessoas, convive com outras pessoas. Tá certo? Criançada, como eu falo para vocês, como é que a senhora, isso te muda uma coisa? Você já ouviu esse termo antes? Sabe o que é isso? Não se preocupe, você não vai descobrir isso aqui no decorrer dessa aula. Vou te pedir para observar essa imagem. Veja o que está acontecendo. Você já passou por alguma situação parecida com essa situação representada pela imagem? A gente percebe que aqui é um aparelho de som, um aparelho de som, um volume que é alto, e aí ele está bonzinho, ele se divertindo, e a casa está toda tremendo. Olha, parece que o telhado está tendo de ligar, a porta está tendo de ligar. E aqui o vizinho, com um trajeceiro, tentando ali proceder os seus ouvintes. Parece que ele está muito incomodado com esse campo. Veja que tem uma lua aqui, né, a lua íntegra no céu, a gente não consegue perceber que essa cena está acontecendo à noite. Então, a gente vai ver, nós temos um texto, no último, e o vizinho, com o aparelho de som, e o nome individual. E como a banda lê, a luz aumenta, né, traduzindo isso, como é o mal-estar, para o vizinho. Então, você sabe o que é poluição sonora? Criança, quando a gente observa aqui em cima, a gente vê ali o cargo de poluição sonora. que é diferente de, né, poluição do ar, na poluição que a gente vê ali no meu bicho, com o bicho espalhado, ela não é visível. né, você não consegue vê-la a olho nu, porque não é algo observável, não é algo que deixa os livros no meu bicho. Mas, traz muito impacto ao nosso saúde, ao nosso bem-estar. A poluição sonora que vive, ela come quando o corpo ultrapassa o limite aditivo normal, quando está um volume muito alto, quando ultrapassa o limite do décimo 10, que é a unidade permitida. E aí, ela pode causar dano a notificação, com estresse, insônia, falta de concentração, tensão. Aí, na sua vivência, né, do bairro onde você mora, já que você tem alguma situação que é um aparelho de estresse, ou outro equipamento que causa um aparelho até mais tarde, principalmente à noite, que causa muito incômodo. Como foi que vocês resolveram a situação? A poluição sonora, ela incomoda tanto as pessoas, quanto os animais, né, por exemplo, quando, assim, os animais, os animais, os animais, os animais ficam domésticos, que eles ficam, é, assustados, irritados, né, quando houve o barulho de queima de fogo de fogo de fogo por exemplo, né, justamente por causa do incômodo forte causado por aquele barulho, por aquele ruído. E aí, principalmente, ao longo dessa unidade de saúde, ao meio, é para dizer que o som deve ficar até 50 deciméis, é uma unidade de um nível de infância. Se passa o vício, aí já gera, em como já gera dono para a saúde das pessoas. Principalmente, ali, pela pensão que eu vou fazer, né? Porque as pessoas que se sentem um cabelo de cabeça. Então, por isso que é importante que a mulher entre as indivíduas, né? Seja num condomínio, num prédio, num lugar de apartamento, ou até em casa, que a mulher não vai mesmo dormir, que é um acordo de jurídica, para que se respeite o vício desse ponto, né? Que não traça a lei, 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 a lei define sobre tudo, certo? E aí a gente vai observar que a coluna andora, ela, a gente observa a ela no nosso cotidiano, E, pelo menos, trechos, a gente tem ruídos domésticos, que são todos os trechamentos que a gente tinha no dia a dia. Temos um microfone de secador, aparelho de canto, secador de cabelo, também geladeiras, televisores, máquina de lavar. Todos os trechamentos que a gente tem, pode ter em casa, produzem um barulho, produzem um som que pode, sim, ser considerado uma conexão sonora. A gente também vai observar esse som, esse tipo de conexão, no trânsito, pelos barulhos dos carros, nos breves centros urbanos. Quando a gente vê ali bobinas no trânsito, a gente vê carros de som, a gente vai observar o barulho dos carros. Os carros, principalmente, por carros com problemas mecânicos, com alterações no motor, com algum problema no câmbio dos carros. Os carros de som, a gente vê no trânsito, ou também por uma aceleração brilhante, ou por uma freada brilhante. Você já andou ali, pelo menos, se acertou com a divina, com a freada brilhante? Pois é, e é que são produzidos por esses juízos. Calma aí, o juízo vai chamar de língua ou de sonora. Calma aí, dizer juízo. A gente também vai observar ruídos nas indústrias e em obras urbanas, né? Calvados por equipamentos industriais, por serras, por equipamentos usados em construções, como uma máquina que é utilizada para cortar fios, por aveira, enfim, diversos alcanismos que vão usar os alcanismos em construções. Se você mora perto de alguma indústria, ou já passou por perto de alguma indústria, você já observou que esse alcanismo é um ídolo muito grande, calvado pelos grandes alcanismos que ele utiliza para produzir alguns dos seus produtos que ele fabrica. Então, tem um limite de 10 vezes para cada tipo de menino produzido. Por exemplo, uma torreira que eu vou comprar, ela produz 20 vezes, sabia? Uma, um caminhão, por exemplo, um barilho produzido ali, que é um caminhão, é de 7, 110, 110. Então, se varia muito. Um secador de cabelo, tudo 90, 110. E olha o que eu digo para vocês. O limite é o limite. O limite, que conforme a ordem da caminhada de saúde, ele determina que é ali no limite que, até aquele ponto, não prejudica a saúde do seu irmão, é 50, 110. Então, se um barulho produzido como um secador de cabelo, chega até 90, 110. Então, não posso ficar com aquele aparelho ligado por muito tempo em casa, o que eu vou dar para rodar as pessoas que acham em casa, eu vou dar uma olhinha. Né? Eu vou mostrar para você, aqui, minha reportagem aqui, que fala sobre a Lei do Felício, que é uma lei que enviou 7.1. A gente vai ver, por exemplo, que a Lei do Felício, ela está, daí alguns horários aqui, sobre o horário, até que o horário é permitido o tempo, o volume que é permitido, e cada estado, cada município vai ali fazer a sua determinação, tá? A Lei do Felício, a Lei do Felício, geralmente, em 2005, se adotou que a sonha de 10 horas na noite, é permitido, são muitos barulhos, é permitido, comunicações, e que, a partir desse horário, não é permitido. Mas isso vai variar, dependendo da comunicação que elas vão variar, de um município para um município. preste do estado, para o estado. Vou mostrar agora, aqui, essa reportagem para vocês. Está lá no site da CQQ, você pode acessar, por meio desse link aqui, tá? Então, já acertei esse site, e ele está mostrando aqui para a gente, algumas informações, mostrando essa reportagem, que foi vinculada lá em 2020, mostrando para a Lei do Felício, ela já completou sete anos. de aplicação, inteira de contato. Neste mês, você, a Lei do Felício, completou sete anos de aplicação, inteira de contato. Comilhado em equipamento, então, apreendido, plagado com as condições, acima do que eu cheguei em vez, as primeiras iniciativas de combater-se a vida no município, data em 1992. Então, a gente observa, que a Lei do Felício, nessa normativa, é que a gente ativa, em todo o mês, municipal. Para combater a polícia, até agora, já tem mais cinco tempos, lá de 1862, de 1992. O Sul Alto, em ter a distinção, principalmente, o Alcoborres, em plano de aparelhagem, sublimada, é combatido, com leite, em noite, sábado e domingo. Nesse lugar, os dias, acertam assim, realmente, em participação, de pessoas, de febranças. É que, entre outros jogos, então, a gente vê aí que, os juízes, todos estão sendo, estão sendo, observados, principalmente, pelos aparelhos, que estão buscados, né? Um aparelho, um veículo. E, aqui no município, tem uma, uma equipe, né? Uma equipe, que faz parte dos agentes de segurança, que estão, empenhados, em fazer a fiscalização, e, acender esses aparelhos, que, desrespeitam, a lei do crime. A gente vai observar, aqui ó, nesse trecho, que diz assim. Os números, apontam, e se incluem, para a fiscalização. E, ao mesmo tempo, mostram que as pessoas, mais disponíveis, e sejam praticados, como ninguém sabe. e, no mesmo tempo, a terceira, a segunda, que, hoje, a gente aprendeu, 232 caixas de trânsito. Foi o seguinte, apenas, oito meses, 201, acessórios, foram recolhidos, metodos. Então, você pode continuar, comendo essa reportagem, em casa, com seus familiares, vendo mais, sobre a lei do crime, sobre a efetividade dela, de uma município do crime de campana, acessando ali, né, o site, o site do crime. E, aí, que, a gente viu, que, apesar dos esforços, da iniciativa, do, do, do governo municipal, ainda que as pessoas, né, acabam não cumprindo ali, e, acabam cumprindo ali, e, faz um investimento financeiro, para centrar os aparelhos, e, acabam perdendo, porque eles são apreendidos, uma, uma, os seres, usados, de maneira, errada, não respeitando, né, os limites, minhas regras de convivência. Eu quero convidar vocês, agora, a qual, é esse conhecimento que a gente aprendeu, em prática. E, vocês vão fazer isso, acessando esse jogo, Regras de Convivência. É um jogo que está disponível, lá no site, do, que ele vai mostrar, pra gente, algumas filmas, algumas situações, que, envolve, a, a vida em sociedade, a boa convivência, no processo normal, e, vai, 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 trazer algumas, algumas, algumas questões, pra você, responder, tá? Você pode acessar, a primeira experiência, eu vou, a sua família, pra gente vir junto, pra gente ver a gente, tá? chamar os seus colegas, os seus familiares, pra brincar, e aprender, com os outros. Você vai, observar as imagens, e vai, almoçar, se é, se é, se é, errado ali, aquele comportamento. se é, lembrando que, as crianças, que, as crianças, né, em comunidade, na escola, em casa, elas, 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 no que, se relaciona, ao respeito, ao respeito, ao respeito, ao respeito, então, ao respeito ao próximo, ao respeito às regras, né, e, lembrando que, em cada vídeo, a gente vai ter um comportamento, relacionado ao que a gente exige, e a gente, e, vão ter regras no trânsito, vão ter regras na escola, regras na comunidade, então, por exemplo, no trânsito, quando você vê ali, o, o, o sinal, liberado para o poder, você passa, você passa a parte do poder, se não está liberado, se você está tendo que utilizar, não passa, pode falar, treinar tranquilamente, tá, por exemplo, deixar o som, não aparecer, em caso, em volume, muito alto, 11 horas da noite, até a navegada, isso, fere as negras de cabeça, e, ele acaba, aí, gerando conflito, no seu ambiente, então, essas são algumas das coisas, que você vai observar, nas redes, em volume, tá? Então, vamos agrupar, correto e correto. Jogar, tem lixo ali, na via, do que mostra, pela janela do carro, é correto, é correto, ou é correto? É um comportamento, correto. molhar as plantas, molhar as plantas, e a liquidade, que eu não vi, que eu não vi, que eu não vi, que eu não vi, é um comportamento, correto. andar, andar aí, ó, na biciclovia, se você tá com a bicicleta, você vai pela biciclovia. É um comportamento, correto. Deixar o lixo no rio, deixar o lixo espalhado pela rua, é um comportamento, incorreto. Jogar o lixo na lixeira, né? Certinho, sem se calhar pela rua, é um comportamento, correto. Andar ali, pela faixa do pedestre, é um comportamento, correto. Caminhar, no mesmo tempo do estado, sem respeitar a sua vida, é um comportamento, incorreto, pode causar um acidente. a mesma coisa que você alimentar no joelho, como ultrapassar, sem respeitar a finalização. É um comportamento, correto. E pode, pode causar silêncio. acertando, todas as nossas respostas estavam certas. Eva, você pode brincar aí, brincar aí com seus colegas, e fazer um comportamento. Para observar ali, que é, que tem, assim, comportamentos adeusáveis, e o pó foi errado. Tá? Então, criançada, estamos chegando até o final da nossa aula. E hoje, a gente viu um pouco sobre a poluição sonora. Vimos que a poluição sonora, ela apresenta quando o limite do som é ultrapassado. E essa aula, por conta do excesso do mundo, causa estresse, causa tensão, falta de concentração, insônia. ver o que não é algo correto do seu padrinho, a mexer com o limite. Não aí na sua rua, no seu condomínio, no seu prédio, tudo que não é apartamento. Você deve estar atento à lei do serviço, a lei do que diz sobre o horário permitido, o volume permitido. E, respeitar também o seu vizinho. Então, se você não viu a lei, é que, no nosso cotidiano, a gente vai observar o juízo num detalhe que a gente tem em casa, muito comum, como no publicador, no aparelho de som. Mas, a gente vê também em outros aparelhos que não são de um uso cotidiano, no uso, mas você pode se deparar com esse uso, e percebeu o vizinho produzido por mim. E o seu vizinho está realmente mantendo o respeito à lei do serviço, manter o respeito ao seu vizinho, tá? Porque assim, todos nós podemos viver de maneira harmoniosa. e, principalmente, preservar aí a sua saúde e a saúde você tem, e a saúde você tem, e a saúde você tem. Agora, crianças, a gente vai se ensinando, e nos encontramos na próxima aula. Beijo, brasileiro, saudação, e a própria falhete. O que a gente vê aqui? É moleque. É moleque. É moleque. Eu já jorei.